Muito boa tarde, seja bem-vindo. A intervenção do deputado do PNICV para as Américas, César Silva, provoca troca de argumentos quentes no Parlamento. Ao intervir no período das questões gerais, o referido deputado exigiu mais incentivos aos imigrantes e, a dado momento, afirmou que estes, quando estão em Cabo Verde, deixam muito dinheiro a circular no país e, inclusive, gastam dinheiro até com pequenas, como disse. A bancada do MPD não gostou desse discurso, que considerou machista, sexista e misógino. A troca de argumentos estendeu-se por muito tempo. É bom incentivar o turista, mas porquê que não incentivam o imigrante a voltar para a sua terra natal? Sim, nós não está gastando o hotel, não está gastando restaurantes, não está gastando barras, festas, carros alugados, família, até com pequenas. Nós falamos, não está gastando para a nossa terra. Na Cabo Verde, mulher com o homem é igual. E na Cabo Verde, senhor deputado, não houve trito, não se afanhar. Mulher é com um produto, é com uma matéria, que não está gastando dinheiro. Foi quem é que me influenciou, senhor deputado. E, isso fica mal, a hora que eu estou passando, para morrer, é o fim de mulher. E é o fim de nossa terra. Sou conhecido na minha igreja como um bom homem e um pai de família, mas não traz essa qualidade de questão. Só disse, de membro de escopar, namorada. Se eu dissesse em português, parecia bonito, porque eu disse namorada, mas como disse no crioulo, porque ele já é feio. Senhor Dess, isso tem sensibilidade, um bocado. Para manifestar aqui o meu repúdio, pelo discurso feito, a partir desse púlpito, da Casa do Povo, da Casa da Democracia, por um deputado da nação, num claro desrespeito pela mulher. E mais, com a anuência da bancada do PICV, dos deputados e deputadas da bancada do PICV, que em nenhum momento se manifestaram contra a declaração, o discurso que foi feito aqui pelo senhor deputado. Senhor deputado, nós temos que evitar, neste caso, a parlamentar, discursos misóginos, sexistas. Nós vimos sobre o que é misoginia, o que é machismo e o que é sexismo. E na nossa bancada ainda que tem ninguém que foi acusado e que foi julgado, que foi condenado por causa disso. Nas suas bancadas tem. Portanto, Tati, a mecã de bom tom, não me utiliza aqui as li. O que é que nosso colega, a Flá, é aquilo que a Flá é. Uma pessoa que está bem de férias, passa férias ali, com o que é pequena. O que é pequena, na crioulo, significa, e na portuguesa, que não traduzem, namorada. A minha filha, mas nós, nós ofendemos a mulher. O que ofendemos a mulher é o colega César Silva, no seu discurso, e posso citar, do que é bem, do que é gastar dinheiro com o restaurante, na carro, na, não sei mais o que, até na pequena, do que é gastar dinheiro. Exatamente isto.